Muito bem, já estamos a gravar. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Como aumentar a conversão de leads em clientes. O nosso orador hoje será Rui Nunes. O Rui Nunes, para além de ser diretor na BPM, é ainda o fundador e CEO da Sendex Mail. Depois o Rui explicará um bocadinho melhor o que é que a Sendex Mail faz. É professor também e orador em vários eventos, em vários eventos. Peço desculpa que estava aqui a dar entrada a uma pessoa. Rui, vou-te passar a palavra. Deixo que expliques um bocadinho melhor o que é que a nossa Sendex Mail faz, para além de enviar as newsletters da BPM e estes e-mails que vocês todos receberam com a alerta do webinar. Ok, muito obrigado então mais uma vez, Carla. Agradeço-te esta apresentação e aquilo que eu desejo é que no final de tudo isto, vocês possam sair daqui um pouco mais enriquecidos sobre como é que vocês podem otimizar os vossos trabalhos e conseguirem no fundo mais clientes, que é tudo isso que nós queremos. Mas acima de tudo, o que eu espero que também vocês consigam compreender é que não é preciso nós fazermos aquele trabalho muito art-selling, estarmos ali e tentar fazer o post, tentarmos converter as clientes. Não é assim que funciona, todos nós sabemos disso. Portanto, o que eu vou tentar aqui vos transmitir é um bocadinho aquele conhecimento que eu angariei ao longo do tempo e já lavei há algum tempo. É por isso que se calhar já não tenho cabelo e já estou com a barba branca e tudo mais. Acho que já passou demasiado tempo. Mas já tenho andado nisto há realmente alguns anos e muito no ramo de performance. Eu vou falar, então, deixem-me só aqui colocar a apresentação para ver se nós começamos, que é para não ficar muito chato e as pessoas verem uns gráficos bonitos além de mim. Então, deixem-me só aqui colocar a apresentação a rodar. Que giro, o meu computador está aqui de repente a pensar, epá, isto é um fecheiro muito pesadinho. Boa, ok, já tenho. É que tem umas animações giras e então ele começa, como tem muito gráfico, deixa-me só aqui colocar, a ver se... Pronto, já conseguem ver a minha apresentação, não é? Tá, bonitinho. Já, já. Todos estão a ver, certo? Ok, boa. Então, só para esclarecer também aqui um ponto, como o meu setup não permite eu estar a ver muitas coisas, portanto, se vocês levantarem a mão, digamos assim, virtualmente no sistema ou algo assim, eu pedi à Carla, por exemplo, que me avisasse, porque não estou a ver nada além da minha apresentação. Ok? Então, vamos aqui começar. Esta sessão, no fundo, é para vos explicar como é que vocês podem, no fundo, aumentar a conversão daquilo que vocês já têm em leads, em clientes. Vou falar também um bocadinho do... Antes de converter as pessoas em leads, porque isso vai ajudar também a parte da conversão dessas leads em clientes, porque vocês terem leads que depois também já não são pessoas muito interessadas, isso também já prejudica logo aí a conversão. Portanto, vou falar um bocadinho também sobre esse tema. Só para vos dar um approach daquilo que também já foi a apresentação aqui que a Carla me fez, muito gentilmente, neste momento eu tenho três agências que são separadas de propósito, porque, no fundo, todas elas tocam em fatores diferentes do mercado. Portanto, a SendX Mail é a parte de email marketing e marketing automation, que é a parte que interessa aqui. A Zopli é basicamente uma agência de presença web e depois a Votlids é de performance em termos da criação de leads B2B. Para além disso, pronto, sou diretor da PPM já há algum tempo, o que realmente me apraz imenso. Eu gosto bastante daquilo que estou a fazer aqui na PPM. E também faço formação em pós-graduações, etc., sobre vários temas que eu acho que são bastante interessantes e que me motivam a conhecer cada vez mais. Passando isso, que isso não é o importante, o que é que nós vamos tratar aqui neste programa? No fundo, isto é um copy daquilo que a Carla já tinha também demonstrado dentro da Learning Page da PPM, que o programa que eu aqui vou expor é a definição também aqui de alguns termos-chave e com isto não é tipo fazer uma espécie de glossário, mas para vocês entenderem porque é que estes termos são importantes vocês saberem porque é isso que vai depois vos dar a indicação se vocês estão a ter retorno do investimento que estão a fazer neste tipo de ações. Depois também identificar as leads de qualidade, ou seja, como é que nós podemos identificar o que é que é uma lead de qualidade e como é que depois nós vamos, com isso, obter melhores conversões. E depois também, finalmente, a parte das estratégias que nós podemos fazer para converter essas leads em clientes. que finalmente, que é uma parte que a maior parte das pessoas não gosta muito, mas que é importantíssimo, que é saber como é que vocês podem, no fundo, rastrear e melhorar essas taxas de conversão de forma que possam ir melhorando todo esse fluxo até à conversão em clientes. E finalmente, depois, vamos ter uma parte de perguntas e respostas. Portanto, se vocês forem tendo essas questões, o que eu já vos desafiava é que ou me interrompam, no fundo, nestas apresentações ou então vão colocando as questões naquele chat para depois nós, no final, falarmos sobre isso. Ok, então eu vou aqui apresentar a minha companheira nesta apresentação, que já tem aparecido em outras apresentações à PPM anteriormente, que é a Dona Antónia. Ela já é tipo um ex-libris aqui das nossas apresentações, ela está sempre aqui presente. E então, ela hoje vem aqui com uma questão que eu acho que é preponderante, que é o que é que é uma lead. Porquê que eu faço essa questão? Quando eu estou, por exemplo, em algumas pós-graduações ou de workshops que eu estou a dar, existe ainda muito desconhecimento sobre o que é que quer dizer uma lead. Porque muitas vezes o que sucede é que as pessoas ainda nem sequer sabem que vocês querem contactá-las para tentar-lhes vender alguma coisa e vocês já a consideram uma lead. Basta que a pessoa mexa ou respire e vocês já a consideram que é uma lead. E aqui, o que eu gostaria de esclarecer, no fundo, é de uma forma geral, ou seja, uma lead normalmente é uma pessoa, é uma pessoa, não é uma empresa, não é tipo, ok, o meu cliente vai ser a Vorten. Hum, ok, isso é um cliente, eventualmente, a marca, mas uma lead não é a Vorten, é a pessoa que trabalha dentro da Vorten, ok? Então, uma lead é uma pessoa profissional, B2B, ou individual, pode ser, por exemplo, uma pessoa, uma pessoa a nível particular, não é? Um B2C, um Business to Consumer, ou um B2B, Business to Business, que solicitou mais informações, isto é importante, ela realmente mostrou interesse, ela pediu para ser contactada por vocês, ok? Essa é a definição, no fundo, de uma lead. Ela mostrou interesse no vosso produto ou serviço que vocês estão a oferecer. Uma lead, por exemplo, não é ainda um cliente, e nem sequer é aquilo que nós até temos um termo antes, que é de prospect, ou seja, que é uma pessoa que realmente já está naquela fase mesmo de consideração e que realmente está a pensar em fazer essa compra. Um prospect, normalmente, é uma lead altamente qualificada, no fundo, que já teve uma abordagem posterior e que já reafirmou o seu interesse, no fundo, em saber mais e até negociar aí algum negócio. Quanto melhor, por exemplo, for qualificada essa lead, melhor vai ser, então, essa conversão. No fundo, é por isso que eu estava a dizer. Eu hoje vou falar também um bocadinho antes da pessoa se tornar uma lead, que é para... esse processo vai ajudar depois também nessa parte a converter essa lead em cliente. Portanto, adeus, dona Antónia, até daqui a pouco. Ela ainda volta aqui mais à frente. Então, existem, acima de tudo, nós termos aqui uma noção sobre o que é que... os tipos de leads e que nem todas são iguais. E há sempre aqui uma grande discussão. Normalmente, quando eu lido com clientes que me pedem campanhas em criação de leads e tudo mais, muitas vezes é no sentido... Ok, eu quero todas as leads possíveis. Eu quero ter o máximo de quantidade possível de leads, porque quanto mais eu tiver, melhor vão ser as probabilidades de eu obter mais clientes. Isso pode ser verdade em algumas estratégias, em que vocês querem simplesmente chegar... Deixem-me só aqui aqui. Vocês querem chegar, no fundo, a ter uma estratégia em que vocês querem atingir muita gente e depois, com aquilo, conseguir fazer um processo de nurture mais à frente que poderá converter em clientes ou não, ou simplesmente vocês querem ser muito agressivos no mercado e querem chegar a muita gente. Mas, por norma, não quer dizer que vocês vão ter melhor conversão e que seja a melhor opção para vós. Então, eu sou muito mais apologista da parte da qualidade, que é terem menos leads, mas serem muito melhor qualificadas, porque isso vai ter aquilo que eu chamo de um ciclo virtuoso. O que é que isso significa? Quero dizer que todos os elementos na cadeia de fluxo vão ter melhores resultados. Por exemplo, imaginem que vocês estão a trabalhar no departamento de marketing e o objetivo é entregar leads à equipa de vendas. Se vocês entregam uma centena de leads que elas não querem saber de nada, os vossos colegas de vendas vão vos odiar. Simplesmente. De porquê? Porque cada vez que eles ligam para alguém, eles são, muitas vezes até insultados pela pessoa que recebe aquela chamada, porque nem sequer estava tão interessada quanto isso em receber aquele contato. Portanto, só essa parte, vocês melhorarem a qualidade da lead, já vai fazer com que a vossa equipa de vendas vai ficar deliciada com aquilo que vocês nos entregam, porque estão a facilitar-vos a vida. E depois, isso também significa que vocês vão poder demonstrar que a qualidade do vosso trabalho também está a ser bem recebida. Então, muitas vezes, menos o número, digamos assim, é mais. Conseguimos obter essas pessoas mais interessadas no produto ou serviço e depois é meio caminho andado para nós conseguiremos melhorar essa conversão. Portanto, da fonte onde vocês estão a ir buscar essas leads, pode ser através do grupo Meta, ou seja, através do Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Podem ir buscar essas leads dali mediante isso. Ou pode ser, por exemplo, um website de um nicho de mercado onde vocês têm isso, essas campanhas. Mas, no fundo, a ideia é, desde essa fonte, vocês conseguirem medir o que é que está a acontecer, que é para depois vocês saberem onde é que têm melhor conversão e onde é que as coisas estão a correr melhor. Então, isto seria mais ou menos como é que este gráfico ilustra, mais ou menos como é que seria uma captação de leads. Normalmente, as leads caem, digamos assim, no nosso CRM ou alguma coisa desse chano. Depois, existe um processo de qualificação para perceber ver se é realmente uma lead qualificada e que nós podemos realmente começar a contactar e entrar no pipeline. Ou se não é qualificada e nunca vai ser o fit. Então, normalmente, ela vai para o lixo, entre aspas. Ou seja, não vai seguir em frente. E existem aquelas que ainda não é o momento, mas, eventualmente, podem ser. Então, entra outra vez num ciclo que nós podemos tentar e aproveitar um pouco mais à frente. Então, aqui só a tal definição dos termos que eu tinha mencionado logo no início que nós precisamos entender. Porque, sem isso, nós não conseguimos depois perceber se estamos a fazer as coisas bem, se estamos a ter retorno, etc. Então, o que é que é uma conversão? Vamos colocar aqui os pontos de energia, que é, depende de muitos cálculos que nós vamos fazer. Por exemplo, pode ser a conversão, pode ser, simplesmente, conforme está aqui a ser mencionada, que é, desde o número do total de conversões versus, por exemplo, a medição do tráfego que nós estamos a ter, ou seja, temos a ter um volume de tráfego. Dessas se converteram em X leads. Se nós dividirmos esse número pela multiplicação de 100, temos a tal conversão em termos de taxa de conversão. A mesma coisa, por exemplo, quando nós estamos a medir a conversão entre leads e vendas, que é para sabermos, ok, eu consegui, tipo, ter 200 leads e eu consegui, por exemplo, ter, sei lá, 50 vendas ou alguma coisa desse chame. Vendas ou contratos ou alguma coisa desse chame. Então, nós precisamos saber isso para depois podermos fazer, inclusive, investimentos futuros. Se nós temos uma noção, conseguimos, com 200 leads, fazer X vendas e isso vai pagar não apenas aquela campanha, mas, eventualmente, termos lucro, isso significa que eu posso aumentar, eventualmente, o meu investimento mais à frente, porque vou ter mais leads, vou ter mais conversões, etc. Precisamos ter essa noção bastante clara. Tendo isso em conta, há aqui um elemento que é preciso também nós considerarmos. As leads, conforme eu tinha mencionado anteriormente, não são todas iguais. Uma coisa é aquilo que nós chamamos Martin Qualified Lead, outra coisa é aquilo que é Sales Qualified Lead, conforme está aqui demonstrado nesta vertente. O que é que é isto? Qual é que é a grande diferença? Martin Qualified Lead são, normalmente, aquelas leads que nós conseguimos captar através de, por exemplo, o download do e-book. Até esta situação aqui do webinar, nós não devemos vender nada, ok? Quanto muito, o que vos solicitamos é que, se vocês sentirem interesse pela PPM, que se possam tornar associados, ainda não são, mas isso, basicamente, é um Martin Qualified Lead. Nós não vamos fazer nada com estes contactos que nós aqui tivermos, a não ser que vocês tenham registrado na newsletter. Mas não vamos fazer nada com isso. Mas se fosse uma empresa em que, realmente, nós estivéssemos a fazer isto como uma forma de captar novos clientes, o que nós faríamos era, ok, vocês registraram-se para o webinar, iríamos enviar follow-ups, marcar, eventualmente, reuniões, coisas assim, isso seria uma Martin Qualified Lead. Qual é que é o problema desta lead? Como vocês são neste momento? Vocês não estão nesta fase de querer comprar um serviço, por exemplo, de, sei lá, de conversão de leads. Vocês estão apenas interessados. É um tópico que vos interessa, então vocês estão, simplesmente, a ver este webinar e ver se enriquecem mais o vosso conhecimento sobre como é que as coisas são feitas. Portanto, vocês não querem comprar nada, estão apenas interessados. E isso é um Martin Qualified Lead. é basicamente alguém que entra no nosso fluxo, digamos assim, de comunicação e a seguir nós vamos dando cada vez mais informação até vocês ficarem esclarecidos. E, eventualmente, espera-se no futuro que depois vocês considerem, ah, ok, como esta fonte está a ser muito interessante para nós, eu vou considerá-la quando for a altura de eu realmente adquirir este tipo de serviço. Portanto, isso seria uma Martin Qualified Lead. Sales Qualified Lead é quando ela já foi mesmo qualificada no sentido em que ela já não está na fase de consideração em que ela está ali tipo, hum, deixa cá ver, eu se calhar preciso mesmo deste serviço ou de um serviço desse exemplo. Já está numa fase em que já está a ponderar o mercado, a ver qual é que é a melhor opção para ela e, eventualmente, então, já estar a pensar em adquirir um serviço ou alguma coisa desse género. Ou seja, já está na fase em que já tem que falar com as vendas, com o vosso colega de vendas, para ver se, então, é entregue um bom negócio e a pessoa, finalmente, vai converter. Ok? Está entendido o que é esta diferença? Martin Qualified Lead e Sales Qualified Lead? Podem fazer, assim, umas mãozinhas no ar só para ver se toda a gente entendeu. Não é preciso um... Isso. Ah, boa, boa, boa. Obrigado. Assim, já estou a ver que entenderam o que é que eu quis transmitir, que às vezes eu acho que eu fui esclarecedor e não fui. Então, vamos aqui à outra parte, que é retorno do investimento. Ou seja, para vocês, no fundo, terem um retorno do investimento, ou seja, vocês estão a investir x dinheiro em conseguir estas leads e em campanhas de publicidade, coisas assim, e vocês querem, obviamente, ter o retorno desse investimento que estão a fazer. e isso normalmente é feito através de uma série de custos que nós temos que considerar. E muitas vezes o que é que o que sucede no departamento de marketing e na maioria das empresas é que eles só fazem o cálculo do custo para a campanha, por exemplo. Ok? O que é que eu considero que não é a melhor forma? É porque nós devemos contabilizar inclusive tudo que é, por exemplo, inclusive o salário das pessoas que estão a trabalhar nesta campanha versus o tempo que elas dedicaram a esta campanha, obviamente. Mas eu aqui consideraria todos os custos. Porquê? Para uma empresa é igual. Ou melhor, para uma empresa isso é importante, porque não é apenas o custo daquela campanha de engariação de leads. É mesmo tudo, é inclusive o custo que tiveram com as pessoas que tiveram a fazer isso. Eu sei que isso se assusta para quem está a trabalhar nessa área, porque depois fica, mas assim eu vou ter que encontrar uma forma de ser muito rentável. Sim, mas quando vocês conseguem encontrar essa fórmula, vocês conseguem justificar que não apenas o vosso trabalho ou neste caso o vosso vencimento está perfeitamente justificado porque vocês estão a entregar valor, como inclusive vai-vos permitir, por exemplo, se vocês ficarem sobrevados e têm mais probabilidade de crescer, se vocês tiverem mais pessoas a trabalhar nessa área, vocês conseguem inclusive aumentar o vosso número de colegas que poderão eventualmente vos ajudar a otimizar tudo isto. Portanto, o cálculo do ROI do retorno do investimento deve ser feito de uma forma completamente abrangente, ok? Inclusive os custos que têm com o staff, tecnologia, servidores, design, etc. Ok? E isso deve estar tudo calculado no custo que depois vocês vão fazer do investimento. depois há aqui uma fórmula que é do CAC, que normalmente é falada de CAC, que é o Customer Acquisition, do custo de Customer Acquisition e então o que nós precisamos também aqui é um cálculo também se faz desta forma, que é todas as despesas que nós temos para atrair, nutrir esse cliente e depois os converter, dividido pelo número de novos clientes que nós estamos a adquirir. tem mais uma fórmula que eu quero vos passar e que eu considero que é que faz toda a diferença. Aliás, a maior parte das empresas que crescem de uma forma muito rápida e muito grande levam isto mais em conta do que a pretenda de CAC, de Customer Acquisition, que é este. O Customer Lifetime Value. E porquê? Por exemplo, vamos imaginar que vocês estão numa perspectiva simplesmente de e-commerce. São raras as ocasiões onde vocês conseguem fazer campanhas onde os novos clientes, o custo que vocês tiveram na campanha em fazer toda a ação nas pessoas que estão a fazer a campanha e tudo mais para que vocês tenham retorno na aquisição de um novo cliente. Por exemplo, o cliente quando chega descobriu que vocês existem na loja, foi à loja, comprou o vosso produto e vocês terem lucro com isso. É muito difícil. Ok? De uma forma sistemática, a não ser que, por exemplo, vocês estejam a vender um iate de 50 e tal milhões cada um e vocês conseguiram tipo investir, sei lá, 5 milhões para conseguir um comprador para aquilo. Eventualmente. Não sei. Agora, tirando essas circunstâncias, novos clientes, aquisição de novos clientes para, por exemplo, um sistema de uma loja, por norma, é considerado que não dá esse retorno. Então, onde é que dá retorno, efetivamente, naquilo que é considerado o Customer Lifetime Value? Ok? Que é o tempo de vida que nós vamos ter o cliente e que ele vai estar recorrentemente a comprar. Ok? Por exemplo, nas minhas agências, uma das coisas que eu faço o cálculo é quanto tempo é que esse cliente vai estar comigo a pagar mensalmente. Neste momento, por exemplo, a média na SendXML e na Zopa é à volta de 5 anos. Portanto, é um ótimo Lifetime Value e eu poderia me permitir a fazer aqui um bocadinho mais de investimento porque se eu sei que ele fica tanto tempo, isso permite-me fazer aqui um melhor jogo, digamos assim, de aquisição. Contudo, isso não acontece com todas as lojas. Há aqui muito sistema de lojas em que a média por exemplo pode ser simplesmente um mês ou dois meses. Então, isso é algo que nós temos que considerar quando estamos a fazer essa aquisição das leads e depois convertê-las efetivamente em clientes. O Lifetime Value também permite, por exemplo, muitas vezes quando vocês estão a pensar em aquisição de subscritores e coisas assim para ficarem na lista para depois tentarem-nos vender ao longo do tempo, muitas vezes podem achar que 10 euros ou 20 euros por uma lead ou 40 euros por uma lead é muito. Depende. Ou seja, por exemplo, eu sei que em websites por exemplo de gaming ou de gambling aqueles portais de casinos e coisas assim desse género, eu sei que, por exemplo, para eles conseguirem um novo cliente ou algo assim, em muitos casos eles podem pagar de 4 algarismos por cliente. Porquê? Porque eles sabem que no lifetime value daquele cliente aquilo vai originar muito mais dinheiro. Portanto, tudo depende do produto ou serviço que nós estivermos a falar. Até aqui acho que está tudo entendido. Acho que sim, espero que sim. Pronto, vamos lá então falar sobre como é que nós vamos criar aqui a dona Antónia já está toda contente porque vamos falar dos melhores amigos da equipa de vendas. Ou seja, é como é que nós vamos criar essas tais leads de qualidade para que no fundo a dona Antónia possa depois falar com eles e ver se realmente eles estão interessados no vosso produto ou serviço e eventualmente então conseguirem as vendas. Então, nós temos aqui um pequeno quadro é só o exemplificativo, ok? Isto foi algo que eu tirei do online só para nas imagens só para vos dar uma ideia de como é que seria talvez um fluxo. E então, nós estamos aqui nesta fase da lead, ou seja, nós temos um subscritor ele fez a sua subscrição por exemplo do e-book ou de um webinar ou uma coisa assim qualquer e ela neste momento está eventualmente interessada mas é uma lead que ainda não está qualificada. Ela vai passar por um processo de nurture digamos assim através do Martin Qualified Lead onde nós vamos lhe dando mais informações vamos enviando por exemplo inclusive testemunhos de outras pessoas que já compraram que já estão a utilizar o serviço ou seja vamos tentando tirar os medos que as pessoas têm que é para finalmente chegar a uma fase de Sales Qualified Lead que é aqui quando vocês entregam efetivamente a lead ao vosso colega das vendas e ele vai entrar em contato com as pessoas e elas já estão mesmo com a intenção de compra vamos imaginar que eu estou no ramo imobiliário e eu tenho pessoas que estão interessadas ou neste momento estavam só a sondar que tipo de apartamentos e casas aqui existem mas ainda não estão na fase mesmo de compra estão só a sondar ah isto pode ser interessante vamos aqui ver isso ainda é Martin Qualified Lead quer dizer que ainda não está mesmo na fase em que estão a fazer a compra da casa mas quando já vão para Sales Qualified Lead quer dizer que ela já está mesmo na fase em que ok já tomei decisão vou comprar um apartamento ou uma casa ou uma coisa assim e agora já quero mesmo ser representado por um agente imobiliário e quero ir à procura desse tipo de oportunidade e então nessa fase é que entra para a fase já de negociação tentarmos ali ver quais é que serão as melhores oportunidades e tudo mais então o que vocês querem é que chegue a esta fase tendo isso em conta é sempre importante ver como quais desses é que se vão efetivamente converter em clientes porque mesmo que ela esteja com interesse naquele momento é Sales Qualified Lead mas não quer dizer que ela vai comprar mesmo porque tem outros concorrentes que também estão a fazer a mesma coisa ela está naquela fase assim como ela é Sales Qualified Lead para vocês também vai ser eventualmente na concorrência portanto é preciso ter esse tema em concreto agora vou aqui fazer um desafio vou aqui ir buscar os arquivos um time travel digamos assim porque estamos sempre a falar na conversão das leads para clientes e eu aqui vou utilizar o filme do Back to the Future ou algo assim em que basicamente eu vou vou andar para trás e vou falar então das fontes ou seja as fontes do trafo nós escolhermos quais é que são as fontes que nós vamos utilizar para a nossa audiência para captar essa audiência é muito importante para nós conseguirmos depois uma melhor conversão ok? portanto escolher bem as fontes onde nós vamos buscar estas pessoas é extremamente importante para depois termos melhor conversão vai ser diferente por exemplo vocês fazerem uma campanha no YouTube em que vocês estão a colocar um anúncio dentro de consumo de mídia que as pessoas estão a fazer de por exemplo de um artigo ou de um webinar onde vocês esclareceram muitos outros pontos ok? portanto o que é que isso significa? quer dizer que algumas pessoas estão mais propensas quando elas estão a fazer o lead estão mais propensas a converter do que outras ok? até aqui acho que está simples de nós entendermos no caso por exemplo também que é muito importante para haver um alinhamento e aumentar a conversão posteriormente da pessoa se tornar uma lead é que a landing page tem que estar intimamente ligada com a comunicação que nós vamos estar a fazer o que é que eu quero dizer com isso? se vocês têm um banner por exemplo no Google Ads ou uma coisa assim qualquer e vocês têm um banner que está a aparecer num sítio a pessoa quando chega à landing page e inclusive os headlines e tudo mais deve seguir a mesma linha porque é que eu quero dizer com isso? se vocês colocarem mesmo que seja mais ou menos na mesma onda mas tiverem outras imagens cria um atrito em termos do nosso cérebro que nós estamos a pensar se estamos num sítio certo ok? eu vim daquele banner tem aquela imagem chegamos à landing page tem aquela imagem tem aquele tipo de fonte e tudo ou seja eu estou no sítio certo isso para nós vai nos deixando seguros de que estamos no caminho certo porque é que isso é importante? porque depois quando nós preenchemos os campos e é enviado a resposta que depois nós tivermos depois disso também deve ser ou seguir a mesma linha ok? não sei se me fiz entender mas a ideia é que a pessoa nunca sinta receio de estar de ser enganado no processo ou seja nós queremos que a pessoa siga como se nós estivéssemos a levar a pessoa pela mão nós pegamos a mãozinha dela e levamos até à mesa onde ela vai almoçar ou jantar ok? há aqui um ponto só que eu também gostaria de realçar que é as landing pages que servem duas funções que é uma é conseguir converter melhor as pessoas que estão interessadas mas o segundo ponto é que ela também deve afastar as pessoas que não são qualificadas para nós o que é que eu quero dizer com isso? por exemplo se o factor de preço for essencial para vocês o que é que eu quero dizer com isso? por exemplo se a pessoa não tiver dinheiro para comprar aquilo que vocês estão a oferecer para que é que vocês vão estar a ocupar o vosso tempo a receber aquela lead se ela não tem capacidade monetária para comprar aquele item ok? podem eventualmente utilizar aquilo mas é para fazer campanhas de nurture para a altura em que ela vai ter por exemplo a capacidade de comprar um Aston Martin ou Lamborghini e isso é sempre aspiracional e depois já de chegar a uma altura espera-se que as pessoas cheguem a um ponto em que depois vão poder comprar um produto dessa categoria mas se a pessoa naquele momento não tem a capacidade monetária porque acabou de sair da escola e não tem fundos para fazer isso por exemplo porque aquela vai estar a ocupar o tempo de um vendedor por exemplo nessas marcas se isso não se vai converter efetivamente neste momento em venda portanto isso é também importante nós sabermos a landing page tem essas duas funções atrair realmente e converter melhor as leads ou pessoas em leads potenciar os clientes em leads e o outro é de conseguir também afastar aquelas pessoas que não são adequadas para nós depois o outro ponto é que no above the fold é o nome que nós damos a tudo aquilo que não é preciso o scroll que nós façamos seja no telemóvel seja nos laptops ou computador ou algo assim ou seja tudo o que não envolva nós fazemos o scroll é chamado above the fold é como se nós tivéssemos um jornal dobrado daí o nome então tudo que está para cima é o que tem mais tem mais exposição então tudo o que está acima deve ser para dizer o que é que a pessoa o que é que é relevante para converter essa pessoa em venda ok é o claim o headline o call to action tudo isso tem que estar ali acima do da learning page tudo o que está para baixo deve ser tudo aquilo que vai falar aos receios da pessoa a parte de fricção que a pessoa possa ter que é tipo ah mas isto é muito caro ah mas isto demora muito tempo em instalar quanto tempo é que eu posso estar à esfera para por exemplo ter acesso a este este produto quando é que é entregue essas coisas todas devem estar abaixo então do above the fold porque se a pessoa tiver ali alguma reticência ela então vai andando para baixo e vai respondendo a tudo isso outra coisa evitar ok até vou meter um x mesmo à frente ok que é evitar criar campanhas com foco em clickbait ok pode ser ótimo eu sei que isto reparem uma coisa isto ajuda-me a mim enquanto agência ajuda-me no sentido do que se eu vendesse volume volume de leads na minha agência isto para mim é ótimo eu chego aqui arranjo uma uma campanha clickbait que é tentar levar o máximo de pessoas a uma página tentar entre aspas enganá-las a preencher uma série de dados a pessoa nem sabe muito bem o que é que está a pedir informação coloca lá os seus dados envia-o para o cliente o cliente recebe uma data de leads fica contente não converte quase nada ok e isso é péssimo obviamente para a marca porque vai estar mais uma vez a desperdiçar dinheiro e também está a prejudicar todas as pessoas que estão a tentar entrar em contato com aquelas leads para tentar cobrater é por isso que depois nos call centers e tudo mais há tanto há tanto desânimo digamos assim porque existe um grande número de nãos até nós ouvirmos um sim portanto isso vai prejudicar efetivamente toda a conversão portanto evitem clickbait clickbait não sei se toda a gente sabe mas basicamente é tentar levar a que as pessoas que sintam um interesse que muitas vezes não tem a ver com a relevância daquilo que está lá naquela página ou seja estamos a motivar para um lado por exemplo falar sobre a Meghan Markle e o príncipe Harry ou algo assim alguma coisa desse género ou das Kardashians uma coisa assim e depois na verdade nós estamos a tentar vender uma cada não tem nada a ver portanto tentar evitar este tipo de campanhas agora coisas que ajudam a converter bastante e já começa aqui o primeiro passo quando a pessoa está a maior parte das landing budgets que eu tenho visto por exemplo para tentar converter em leads as pessoas estão a preencher leads muitas vezes é no próprio formulário diz assim muito obrigado é uma frasinha muito pequenininha a dizer muito obrigado a lead foi enviada não ou seja vocês deveriam aproveitar para ter logo ali um factor que tenta converter essa pessoa mais à frente o que é que pode ser uma página de obrigado que lhe dá um caminho ok pode ser o caminho pode ser por exemplo elas irem a uma página que lhe está a agradecer ela ter preenchido mas também já lhe está a dar informações que eventualmente ela até já fez questões por exemplo ah mas como é que vai ser vocês vão me contactar vou ter acesso a este produto ou serviço de outra forma nesta página vocês já podem invocar algumas dessas soluções e ao mesmo tempo já está a preparar o caminho para depois vocês contactarem mais à frente que é para depois não ser por exemplo vamos imaginar eu se calhar estou a falar muito rápido não é? estou a ser chato assim falar muito rápido e pronto ok não para mim não não sei ok pronto mas se for possível eu fazer uma abrandagem é que eu não estou a ver nada é como se eu estivesse a falar unicamente para mim então isto é complicado não ok então o que eu o que sucede aqui é imaginem o seguinte a pessoa que está a preencher estes dados ela vai colocando então num formulário de inscrição para a lead ela depois vai para esta página onde está a responder a mais alguns itens mas como ela está a fazer isto também eventualmente está a fazer com outras com outros provedores nomeadamente vamos imaginar que eu estou à procura de um crédito ok o que é que eu vou fazer eu vou ver as opções que existem no mercado então eu vou pedir uma opção à marca X vou pedir informações à marca Y que eu quero saber as condições e ver qual deles poderá ser mais interessante para mim então se vocês não tiverem uma página de obrigado que já define algumas coisas como por exemplo vocês até dizerem quanto tempo é que normalmente vocês respondem à pessoa em quanto tempo por exemplo dizer por norma nós conseguimos responder em 24 horas úteis após a pessoa ter solicitado esta informação até lá tem aqui alguma literatura que vocês poderão achar interessante tipo uma calculadora de quanto é que seria os juros e tudo mais ou seja fazer ali logo um processo que lhe dá mais alguma informação para ela não andar já a ir ao concorrente procurar mais informações estão ali a tentar minimizar esse processo portanto o próprio formulário deveria deveria depois ir a uma página do aplicado que lhe dê esse input o outro ponto extremamente importante que é um fator crucial para vocês conseguirem ter melhores conversões é a rapidez o que é que isto significa? quanto mais tempo vocês demorarem a responder à pessoa menos probabilidade vai haver dela converter em cliente ok? eu acho que isto já deveria ser altamente sabido hoje porque não é uma não é uma digamos uma coisa desconhecida é algo que já há muitos anos que isso é que isso é mais do que provado através de de dados que é quanto mais tempo nós levarmos a responder à pessoa muito melhor menor probabilidade vamos ter de converter agora vocês me dirão ok mas Rui eu tenho só oito horas de trabalho ou pelo menos deveria ser por aí em vez de ser várias horas todos nós trabalhamos um bocadinho mais mas e então eu não tenho tempo para conseguir dar conta de todos este volume de leads que vai caindo isso pode ser verdade em termos humanos o que eu quero dizer é obviamente nós somos todos humanos temos as mesmas horas possíveis de contactar agora o que é que vocês podem auxiliar aqui de partes automatizadas de contacto e quando eu digo isto não é nós agora nos tornarmos todos robôs e receber uma mensagem automática a dizer ah olá eu sou o bot da marca X e estou aqui a responder não é nada disso é nós simplesmente tudo aquilo que são as primeiras partes de contacto serem feitas de forma automatizada por uma pessoa e quando eu digo uma pessoa é mesmo ir lá o endereço da pessoa X por exemplo do agente imobiliário X do 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 suporte ao cliente da marca Y mas no suporte ao cliente mesmo o agente do suporte ao cliente não é tipo um e-mail geral a dizer support arroba não sei o que ou coisas assim desse género é mesmo haver designado alguma pessoa o que é que isso vai fazer para todos os efeitos para a pessoa vocês foram rápidos eu avalio um contacto automático de uma pessoa do Luís Ribeiro da Carla Jorge etc que respondeu a dizer muito obrigado pelo seu contacto Joana eu espero eu vou ver a sua mensagem com muito cuidado enquanto eu vou preparar a melhor resposta para si já agora aproveito para lhe dar aqui alguns links que podem ser muito úteis para aprender mais sobre a nossa marca ou ver o que é que para nós é importante tipo os valores etc da marca coisas que dê pelo menos um input para a pessoa ter aquela noção ah estes responderam logo isso dava um bocadinho mais de tempo para vocês poderem ir responder a outros e depois eventualmente responder a esta pessoa agora é preciso cumprir também com a promessa que lá está se vocês vão falar por exemplo com ela em x tempo convém que vocês também consigam fazer essa essa resposta portanto ser rápido é muito essencial isto aqui é um mero sistema digamos assim podia ser um caminho mas isto é até para subscrição de um formulário não tem a ver aqui com a conversão em leads mas é só para vos mostrar como é que seria mais ou menos aqui o processo quando nós vemos este tipo de diagramas que já devemos ter visto muitas vezes este é apenas um exemplo de um follow-up de automação que podia ser colocado quando eu digo isto não quer dizer mais uma vez que estamos a tornar o processo robótico ok o que é que vocês normalmente automatizam vocês só automatizam aquilo que é normalmente as vossas ações que fazem manualmente não é inventar não é inventar a roda é aquelas e-mails e respostas e telefonemas que vocês fazem normalmente ou enviam mensagens de texto etc aquilo que vocês já fazem como pessoas é ver como é que vocês podem criar uma automação que faz essa resposta mas aqui personalizada para cada pessoa ok onde em vez de dizer ruido e jana coisas assim desse gano ok mas a resposta que normalmente vocês já enviam é essa que é automatizada não é aqui estar a inventar a roda ok portanto basicamente é deixar as ferramentas trabalharem o vosso proveito ok agora vou dar algumas boas práticas para vocês fazerem estas automações funcionarem como vocês realmente querem que ela que funcione ok então vou aqui dar umas dicas começa por aqui que é isto eu diria que 99,9% isto é um dos dados que eu acabei de tirar da minha cabeça ok não são completamente dignos mas é aquilo que eu parece que encontro na maior parte das marcas é quem eu vou ter que é por norma destine isto não acontece que é destinar assim que possível ok melhor ainda se for automaticamente o account ou a pessoa que vai levar esta lida em frente o que é que eu quero dizer com isso em vez de ser aquela resposta genérica a dizer sei lá de uma marca conhecida a dizer da Apple por exemplo a dizer ah muito obrigado pelo seu contacto iremos entrar em contacto consigo assim possível etc e é um e-mail genérico de um customer support genérico nope a ideia é ter um CRM que basicamente atribui automaticamente um uma pessoa daquela área àquele contacto porque para todos efeitos estamos a falar com pessoas então quando nós não temos essa pessoa definida então vamos definir um colega por exemplo do Martin ou do customer support porque as pessoas lidam com pessoas mais uma vez ok a receberem uma coisa automatizada para eles dar-lhes uma sensação do género estou a ser tratado de forma como é que eu ia dizer robótica não estão a levar em consideração o meu pedido agora se for da Carla se for da Teresa se for de pessoas que realmente me estão a enviar aquela mensagem mesmo que tenha sido enviada automaticamente mas eu tenho lá aquele e-mail que eu posso fazer reply e falar com a Teresa e dizer mesmo olá Teresa muito obrigado pela resposta eu estou mesmo interessado mais rapidamente nisto queria saber mais informações ela está a falar com aquela pessoa e segue a comunicação ok outro ponto para que isto funcione para que isto funcione é preciso que a ferramenta que vocês tiverem a utilizar seja de CRM seja de de automação ela consiga saber se a pessoa respondeu ao vosso e-mail se ela carregou em reply porque é que isto é importante por caso contrário vocês podem ter uma automação que está a fazer o follow up e que está a enviar mensagens automatizadas e a pessoa já respondeu a dizer que queria x e y e aí sim é que vai parecer estranho porque a pessoa por exemplo vamos imaginar eu tinha enviado uma lead aqui para a Carla a Carla recebeu a lead automaticamente enviado um e-mail eu respondo à Carla só que o sistema não reconhece que eu respondi e das duas uma vai ser estranho porque amanhã a Carla vai me enviar um e-mail automático outra vez a dizer como se nunca tivesse recebido a minha resposta certo isso não pode suceder então vocês têm que escolher uma plataforma que consiga saber ou ler se a pessoa fez um reply que é para vocês poderem deparar as automações imediatamente e a partir de ali já é um processo entre o vosso account ou as vendas e a pessoa ok até aqui está entendido pronto outro ponto nem todos os caminhos que as pessoas levaram até lá que eu já tinha falado aqui anteriormente nem todos os caminhos são iguais portanto nem todas as automações e os percursos deveriam ser iguais alguém que chegou por exemplo através de uma campanha do facebook deverá ter uma automação distinta de alguém por exemplo que teve mais contexto dentro de uma landing page ou seja uma coisa é aqueles promatos nativos do facebook onde a pessoa viu uma informação sobre um crédito e ela preencheu ali uns dados ou uma coisa assim qualquer e para receber ela não teve muita informação naquele anúncio é só aquele pedaço já uma pessoa que foi a uma landing page onde já soube mais ou menos quais é que seriam os juros previstos quais é que foram as mais valias que eventualmente eles podem ter já tem mais mais informação então a informação que vocês enviarem a estas pessoas tem que ser diferente ok vocês têm que perceber de onde é que estas leads vêm e como é que devem comunicar nem que tenham landing pages diferentes e sistemas diferentes ok é preferível do que terem só uma e ser igual para todos outro ponto nunca se esqueçam de ter aquilo que eu chamo em automações que é de fallbacks ok por exemplo existir formas automáticas dentro das avanças de plataformas para parar as automações para evitar a tal duplicação de comunicação por exemplo terem duas ou três automações que mediante aquilo que a pessoa está a pedir duas automações a funcionar ao mesmo tempo ou então por exemplo ser atribuído a duas pessoas da vossa equipa o José e o António vão contactar a mesma pessoa porque ela caiu em dois em dois sistemas CRM não pode existir isso ok então tem que haver a necessidade de ter um CRM integrado e sempre sincronizado com as operações automáticas não se pode fazer isto com Excel por exemplo ok isto não vai resultar com Excel tem que ter um CRM realmente integrado outro ponto e eu não vos quero demorar muito mais tempo portanto vamos daqui a pouco já para a parte também da análise mas um outro ponto que é também extremamente importante para vocês converterem melhor que é estabelecer uma série de mensagens no fundo que vocês possam fazer para se focarem naquilo que são as principais objeções dos vossos potenciais clientes o que é que eu quero dizer com isso por exemplo vamos imaginar que é no ramo automóvel eu quero saber mais informações sobre o novo modelo que está a chegar aquele novo mediante a informação que vocês têm da equipa de vendas se calhar muitas vezes é então mas isto tem GPS não tem GPS o carro consegue andar por exemplo em terrenos com lamassais e coisas assim não consegue ou seja mediante as objeções que normalmente as pessoas têm é esse tipo de comunicação que depois vocês vão fazendo ao longo do tempo de forma automatizada ok? que é para depois as pessoas já ficarem muito esclarecidas vocês não têm que estar ali a dar essa informação toda porque o sistema automático já está a fazer isso e para isso obviamente vocês têm que conhecer muito bem a vossa audiência a vossa audiência e também numa pesquisa muito apurada que vocês possam fazer com eles mas acima de tudo eu acho que aqui o melhor ajuda que vocês podem ter é os vossos colegas das vendas são eles que lidam com as pessoas todos os dias são eles que vão dizer olha a maioria das pessoas onde elas começam a ter dúvidas é aqui portanto se nós conseguirmos tirar-lhes esses medos eventualmente já vai facilitar a nossa vida outro ponto é também partilhar aquilo que os nossos atuais clientes normalmente já dizem se vocês ninguém no fundo é tipo aquela aquela circunstância que é de social proof que é nós termos a ideia de que outros já investiram nisto não somos o primeiro a fazê-lo porque ninguém gosta de ser o primeiro ninguém gosta de ser o primeiro a ir para a piscina por exemplo que a água deve estar fria mas se virmos lá os outros a saltar já eventualmente já é já é mais fácil para nós ter esse input portanto ter isso especialmente se vocês utilizarem vídeos dos vossos atuais clientes a falar a dizer olha eu adorei o processo eles são super profissionais conseguiram fazer isto desta forma e isso é meio caminho andado para tirar as objeções outro ponto é as demonstrações se vocês conseguirem demonstrar aquilo que vocês estão vender seja produtos ou serviços vocês conseguirem fazer isso de uma forma visual e auditiva isso vai fazê-los sonhar e compreender no fundo como é que são as mais valias daquilo que eles estão a fazer há um gif que eu costumo mudar muitas vezes nas formações por acaso não o trouxe aqui mas é um gif de um homem que puxa as calças assim que são umas calças que têm uns uns botões aquilo até parece quase aquelas calças de strip mas não é para fazer strip é umas calças que a ideia daquilo é serem muito de práticas que é quando nós queremos por exemplo chegar ao ginásio e tirar as calças rapidamente e ter os calções é só puxar aquilo e fazer isso e com um gif nós conseguimos exemplificar isso a mesma coisa é vocês terem estas formas demonstrativas para nós vermos como é que realmente aquilo funciona portanto ver esse efeito visual para nós é muito importante ok agora que já estamos na fase final vamos falar aqui de medição e otimização é uma coisa que por acaso a dona Antónia não gosta muito está aqui um bocadinho reticente a isto mas é uma coisa que é extremamente importante para saber onde é que nós podemos otimizar então vamos lá a isso o que é que nós precisamos de saber no fundo é onde é que estão os pontos de fricção e onde é que nós podemos otimizar esse processo ok com isto não quer dizer que vocês não devam eu aqui até vou ser um bocadinho contracorrente numa empresa numa multinacional francesa que eu estava como head of digital o que é que nós apurámos havia uma landing page que estava a funcionar demasiado bem o que é que isso significa demasiado bem no número de leads que estávamos a ter menos bem na parte da conversão e o que é que nós fizemos aí nós colocámos mais atrito colocámos mais uns campos que nós considerámos que iria fazer que fosse um filtro para saber se as pessoas estavam mesmo interessadas ou estavam só a pedir mais informações só porque good to have ou seja não era assim tão relevante para elas mas era bom saber mais sobre aquilo e então com isso o que é que nós fizemos diminuímos o número de leads que nós estávamos a obter mas aumentámos o número de SQL ou seja de sales qualified leads que eram leads que já estavam mesmo já mais destinadas a serem convertíveis então saber onde é que estão esses pontos de fricção é muito importante para depois nós sabermos como é que nós podemos melhorar ou até prejudicar de certa forma o processo para depois nós conseguirmos ter melhores retornos então saber por exemplo onde é que as pessoas estão a sair da jornada que nós colocamos elas desistiram por algum motivo é preciso saber onde é que é muitas vezes pode ser a questão do preço chegaram a um ponto onde nós estamos a falar do preço e elas foram embora é porque olha o preço é uma coisa que elas não gostaram então daquela daquela informação e para isso o que é que nós podemos fazer podemos informar do porquê que temos aquele valor ninguém questiona por exemplo o valor de um iPhone ou de um Apple etc ou deveriam por exemplo os fãs de Android ou algo assim obviamente que devem que devem questionar isso mas as pessoas que gostam da marca e tudo mais já nem precisam de muito desse esclarecimento porque aquilo já está pronto explicado de umas outras formas as pericionais etc ou aquilo que seja eu considero que é objetivo mas pronto isso é porque sou fã da marca mas isso faz com que mediante essas coisas nós consigamos perceber porquê que as pessoas estão a ir embora ok então precisamos lidar com isso e colocar informação que faça com que elas continuem dentro da nossa jornada o outro ponto é medir também o impacto que nós estamos a ter com as campanhas nos diferentes canais por exemplo tudo o que vem normalmente por e-mail tem uma taxa de conversão bastante grande mas para isso precisamos ter obviamente a subscrição da pessoa depois quando temos campanhas de push é diferente a SMS é diferente se tivermos um afiliado a quem nós estamos a pagar por cada registro que vem de lá ou potencial lead que vem dali nós precisamos saber de onde é que vêm os melhores retornos por exemplo é muito comum para alguém que está a angariar leads por exemplo de cursos de formação cursos de formação online e coisas assim desse chante muitas vezes o que ocorre é temos uma série de sites que estão a fazer campanha para nós as pessoas chegam lá vão convertendo existem sites que o tráfego que vem de lá é muito otimizado ou seja nós conseguimos converter muito bem há outros que nem tanto e então o que é que isso pode significar quer dizer que vocês podem pagar melhor a uns sites do que a outros porquê? porque a qualidade do que vem de lá é muito melhor portanto é isso que vocês precisam de medir que é para conseguirem depois agilizar e ter a melhor ROI retorno do investimento do que vocês fizeram já estou quase em cima da hora peço desculpa mas já só tenho mais dois lados ok? só mais dois não esquecer no fundo as outras áreas de medição por exemplo na learning page ver como é que utilizando aquilo que é chamado hit maps e coisas desse género que é para medir onde é que as pessoas estão a clicar o que é que está a resultar melhor ali ou não existe um por exemplo é muito comum em landing page se nós termos pessoas a carregar num sítio que elas achavam que era um link e na verdade não está lá link nenhum o que é que nós podemos fazer? meter lá o link e aquilo vai diretamente ao formulário e tentar aí otimizar um bocadinho mais a conversar portanto medir estas coisas todas finalmente A e B testing eu sei que isto já está mais do que falado toda a gente já ouviu falar disto no fundo é o quê? Termos variações das comunicações que nós vamos fazendo e isto também tem a ver com as campanhas de automação que vocês estão a fazer ou seja por exemplo vocês terem uma mensagem de obrigado que funciona desta forma se calhar tiverem uma variação que tem um gif ou uma coisinha qualquer que dá por exemplo até um smile vocês colocarem lá um pequeno emoji vocês colocarem isso e depois verem qual é que é a comparação ou seja houve x pessoas que continuaram x pessoas que não se calhar aí já conseguem tirar uma conclusão ok? E chegámos às 11 horas cumpri o horário foi reta final mas agora estou disponível para vos responder às vossas questões e por favor sintam-se livres de tirar todas as dúvidas que possam ter neste momento exatamente podem ativar o som quem tenha questões para colocar ao Rui ou colocar no chat sim estejam à vontade exatamente alguém tem alguma questão para o Rui se calhar enquanto vão pensando eu tenho aqui uma questõesita para te colocar ao Rui se eu entendo a minha letra que eu fui escrevendo ok ok de um ponto de vista mais prático imagina que eu sou uma tenho a minha marca trabalho como freelancer e gostava de ter um fluxo de conversões para potenciais interessados no meu produto sim como é que tu o que é que tu sugeres como é que eu deveria construir o meu fluxo de comunicação para tentar converter esses potenciais clientes mesmo em clientes ok boa ok é uma boa questão porque é assim o que é que nós aqui precisamos de entender para já qual é que é a nossa audiência que tende essa noção de que qual é que é o tipo de trabalho que eu faço enquanto freelancer eu posso depois definir uma série de coisas ou seja se eu sou um freelancer normalmente eu utilizo muito a minha marca pessoal e estou muito ativo em redes sociais e a publicar em vários de propriedades web seja através das redes sociais seja até em guest posting seja que tem no meu próprio blog e eu vou publicando coisas e isso basicamente é dar uma série de informações sobre aquilo que eu faço e porque é que eu faço desta forma e porque é que eu sou diferente dos outros então eu já tenho esse contexto que é esse tipo de comunicação mas normalmente se nós vamos ter uma uma lead que a pessoa se converteu através da minha landing page ou que pediu mais informações sobre o meu trabalho de freelancer é muito provável que essa empresa ou pessoa que pediu essa informação vá fazer com outros ok? então o que é que é imperativo do meu lado para tentar aqui maximizar a conversão eu ter eu ser muito rápido a responder e para isso eu posso me valer de uma mensagem automática portanto a pessoa preencheu aquele formulário enviou-lhe logo um e-mail automático da minha pessoa e então quando é um freelancer evitem sempre colocar infos e coisas assim desse género é mesmo da Carla Jorge é mesmo do Rui Nunes que envia aquele e-mail de resposta e diz olha muito obrigado pelo seu interesse eu realmente fico muito honrada por aquilo que me pediu e agora vou-lhe responder mas eu quero levar o meu tempo a lhe responder concretamente portanto dê-me uns minutos enquanto eu faço isso mas aquele e-mail já está do lado dela que é para a pessoa sentir ah ok já pedi ela é super rápida a responder estou então vou dar mais um tempinho isso permite que depois nós consigamos depois com calma ver como é que nós vamos responder àquela pessoa mas já não perdemos digamos assim dela ir à procura de outros potenciais concorrentes isso seria um ponto o outro ponto é depois de nós termos já ativada um processo automático que é nós até podemos responder à pessoa mas por exemplo podemos deixar dois dias dois dias depois é enviado uma mensagem automática em que se a pessoa não respondeu obviamente portanto a nossa plataforma tem que conseguir perceber isso mas se a pessoa não respondeu é enviado por exemplo dois dias depois um e-mail a perguntar se ela gostou da resposta se há ainda dúvidas que ela possa ainda ter sobre o meu produto ou serviço se há algum esclarecimento que ainda possa ajudar e ao mesmo tempo dá ali mais um pouco de input sobre o que é que são a forma dela trabalhar tipo que ela ela lida ela é muito de proativa dá sugestões como é que pode melhorar as coisas ela é muito organizada e consegue por exemplo entregar-se sempre antecipadamente ao deadline que foi foi colocado então é ir buscar aquelas coisas que faz com que ela se diferencie portanto os fluxos teriam sempre nessa base não sei se eu consegui responder mais ou menos a esse ponto desculpa sim responder-se Rui não sei se alguém tem alguma questão para colocar o Rui ou eu sou muito bom a responder a fazer a apresentação eu sou péssimo e as pessoas já não estão com dúvidas a primeira opção Rui ok obrigado vou-te fazer mais uma questão então segundo a tua experiência quais são os fatores que têm mais impacto na conversão ou ou nos no número de leads em clientes certo é assim alguns deles eu já aqui apontei que é por exemplo no meu ponto de vista é talvez o ponderante para conseguir converter mais leads em clientes é a questão da rapidez isso está mais do que justificado e apresentado em inúmeros estudos que é quanto mais rápido nós respondermos às pessoas mais conversão nós vamos ter e existem mesmo uma série de estudos basta vocês pesquisarem no Google por conversão de leads em clientes e colocarem timing por exemplo ou time e vocês vão ver inúmeras estatísticas que dizem que quanto mais minutos passam da pessoa receber a resposta que ela tinha solicitado menos a conversão vocês vão ter dessa lida em cliente portanto aqui talvez o fator preponderante é terem logo uma mensagem pronta para responder à pessoa se não conseguirem ter um call center que ligue imediatamente por exemplo e que tem essa capacidade de grandes volumes e conseguirem responder rapidamente à pessoa então pelo menos uma mensagem automática a dizer que vai ser contactada em X tempo e já ter ali também um encaminhamento com mais informação portanto esse talvez fosse o principal elemento o seguinte será o facto de ser associada a uma pessoa que a maior parte das pessoas das marcas não o faz que é colocam aquelas mensagens muito genéricas ou que eu digo assim e é as pessoas já saberem que vai dar com uma pessoa em concreto ou seja vai falar com o Jorge com o Ijo etc ou seja isso para mim é um fator também preponderante e só com esses dois elementos já quase que se faz aqui quase a maior parte da potencialidade de conversar e depois é perceber o contexto ou seja se a pessoa pediu informações por exemplo uma coisa que eu acho que a maioria de vocês calhar ainda não ainda não se tinha percebido o meta ou seja do Facebook e os anúncios que vocês fizerem que envolve lead generation ou seja agora ele tem um processo nativo e a pessoa não sai do Facebook nós colocamos lá os dados é basicamente é um processo de agregação de leads internamente dentro do Facebook se nós estivermos interessados num produto ou serviço nós podemos lá colocar automaticamente muitas vezes até já aparece autopreenchido com os dados que nós temos no Facebook aparece lá Rui Nunes com o meu e-mail etc para ser contactado agora o que é que vocês se calhar não sabiam eles estão a fazer um teste de por exemplo todas as marcas que tiverem a querer comunicar aquele tipo de produto para aquela audiência também vai receber aquele contacto ou seja vai tornar muito fácil atenção que não é automaticamente o que sucede é tipo a pessoa está para encher aquilo depois aparece lá uma espécie de mensagem a perguntar também quer receber informação deste e deste e deste e deste estão concorrentes então está a facilitar ali o processo de nós estamos a pagar a ter o anúncio a pessoa está a preencher aquela lead porque viu uma coisa nossa e está a preencher aquela lead mas depois está a facilitar que os nossos concorrentes possam chegar à mesma lead que nós então aí o que é que o que é que sucede nós precisamos ser mais rápidos do que os nossos concorrentes se os nossos concorrentes se esqueceram de ativar ali mensagens automáticas rápidas que consigam falar com a pessoa melhor nós estamos a ganhar se somos nós que não esquecemos nós estamos a perder portanto ali a rapidez é preponderante eu por acaso eu acho aquilo péssimo em termos de conversão porque no fundo o que nós estamos a fazer é estamos a criar uma campanha que vai lá angariar aquela pessoa mas aquela pessoa naquele momento está a ser entre aspas de spamada depois pelos por uma série de outras marcas que estão a concorrer connosco não acho isso muito interessante mas pronto acontece vão perder clientes com certeza exatamente mas eles são líderes do mercado por isso isso é também complicado nós temos que continuar a fazer negócio com eles esse é que é o problema infelizmente é não sei se alguém tem alguma questão para colocar ao Rui entretanto talvez não se calhar já ficamos por aqui exatamente e já me agradeço a vossa paciência e o facto de estarem presentes hoje eu acho que é um tema realmente bastante interessante e também agradeço aqui à direção também da PPM por ter permitido fazer esta apresentação e pronto basicamente muito obrigado a todos eu quero agradecer também a todos a vossa presença gerar-vos um bom dia e vemos-vos num próximo webinar isso eu quero agradecer